Ô Mouto! E aí? Como foi que tu passou a noite? Rapaz, minha noite foi uma catástrofe. Foi o quê? Uma catástrofe. Por que uma catástrofe? Não foi boa não. Não foi boa não. O que foi que aconteceu? Homem, o calor da bexiga. Eu ouvi você se batendo demais, se enrolando, parecendo que era cobra. O que aconteceu com tu? O calor da bexiga, rapaz. Eu acordei duas vezes na noite pensando que eu tava mijado. Era suado, calor da porra. É, é. Não deu certo não. Por isso tu tava se batendo parecendo que era doida? Homem. É você com sacanagem. Eu? É você com sacanagem. É, vou dizer por quê. Sou putaria mesmo. Vou dizer por quê. Bota uma bexiga no ventilador. Vai, vem. Vai, vem. Quando chega em mim, dá uma fresquinha. Quando sai de mim, soa. Vou dormir no banheiro hoje. Vai? Olha, a cama vai ficar mais alta. Ô, bota um acionado. Bota o quê? Acionado aí. Bota o quê, amigo? Um acionado. Você compra. O acionado tá no meu quarto. Eu dormi. O que faz? Não, pera aí. Bota o quê? Acionado, cê assuda, porra. Acionado? Sim, acionado. Que diabo é isso? Que tem no banco, que tem em loja. Bota no banheiro. Bota no banheiro. Bota no banheiro. Agora deu uma bicicleta agora. Ar condicionado. E daí? Vai fazer uma coisa. Vai ventilar do meu jeito. Diga, ar condicionado. Ar condicionado. Ar condicionado aí. Quero botar essa porra aí. Mas também não quero não. Eu vou botar, meu filho, pra você ficar geladinho. Não, mais ou menos não bota não. Ô, você acordou parece que tava mijado, doido? Foi muita coisa. Foi uma noite perdida. Foi uma catástrofe, viz. A noite de hoje foi uma catástrofe. Não pensou não. Catástrofe. Hã? Catástrofe. Você não entendeu. Você entendeu. Mas eu quero que você fale certinho, filho. Jack, você é professor de português? Não. Então pode me corrigir, rapaz. Corrigir, será que me chamam? Corrigir. Então vai, a noite foi de festa. Na verdade eu tive um sonho. Me conta como foi o seu sonho, pra ver se eu posso lhe ajudar. Não sou José, mas quem sabe eu possa desvendar o seu sonho. Rapaz. Perdoou ou foi? Alguém perdeu aqui, gente. Cruz, se respeita, menino. Não foi tu não, foi. Me respeite. Vai pra sua cara safada. Eita fruta. Sua cara sem vergonha. O bicho é nojento, viu? Peita. E fica batando a roupa, pô. Bicho sem vergonha. Olha, não tá divertido. Ué, é doido. Tá vergonha, amor? Vem cá, vem cá. Falando da noite, né? Hum. Me conta como foi o seu sonho. Não foi bom, não. Eu caio dentro... Eu deixei minhas coisas... Eu caio dentro... Eu caio dentro... Eu tenho o que fazer pra tá nem ouvindo, tá? Quando... Uma suadeira da bexiga. Sim. Suando, suando. Hum. Duas vezes na noite, eu passei a mão na viria. Eu digo, mimigei. Mimigei, não. Era suado, Jota. Suado. Suado. Oi, pai, pai, filho. Isso tá riado. Eu tô perto que tá morta. Tá repreendido. Não, porque... Um calor dá uma porra, né? Você era dormindo. Eita. Ai. Aí eu passei a mão assim, meu Deus. Suado. Tanto suado. E me deu uma agonia. Aí eu... Deu uma vertigem. O ventilador ia vindo. Aí eu me sentei e fiquei assim, ó. Até... Passar o calor. Procurando. Ai. Beleza. Eu peguei no sono. Quando eu pego no sono... Ahn. Um sonho da porra. O que foi? Primeiro. É um sonho idiota. Sim. Que eu caí... Dentro de um cardeirão. Fervento. Vixi. Eu digo, pronto. Tô no inferno. De Carvalho saiu pra baixo. Com mais... Com mais história? Ai, que vocês deixam. Mas não tem trabalho de Carvalho saiu? Não. Mas sério. Esse é um bom sonho, pô. Ahn. Eu digo, porra. Tô no inferno, será? Não precisou nem eu desvendar. Você já disse? Não, amor. Na minha mente, né? Ahn. As águas. No meu dia deito. Será que tu vai morrer afogado? Eu digo, pronto. Ai, acordei. Ai. Coração, oi. Oi. Amei. Tô, 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 tô. Parece questão de samba. Eu digo, ai, deu uma porra. Respirei. Tô, peito, Jaque. Hum. Jaque. Hum. Ele já é infeliz que dorme. É demais, pô. Essa. Dorme. Esse eu deito é pra dormir. Se eu tiver morrendo, tá ruim, cabuço. O importante de morrer, tu vai dizer, já vou. Eu morri já. Beleza. Ai, peguei no sono. Peguei no sono. Quando eu pego no sono, outro sono. Cai dentro de uma fossa toda de bosta. Vixe. Diz que é dinheiro. É dinheiro. Se aquilo for dinheiro... É dinheiro. Se aquilo for dinheiro, eu quero me ser amusado. O bicho foi doente. É dinheiro. É dinheiro? É dinheiro. Brincadeira, velho. É dinheiro. Quando o cara cai dentro de uma fossa de cocô, minha mãe... Você tem certeza que é dinheiro? Minha mãe dizia que é dinheiro. Você tem certeza? É, mas na verdade é merda, né? Mas eu vi, foi bosta, não foi dinheiro. Beleza. Ai, tá acabando tudo bem. Aí eu digo, oxe, tá bom, beleza, né? Aí peguei no sono de novo. É só que eu não tenho o que fazer pra tá ouvindo a sua história de bosta. Não, se eu pergunto, eu só tenho que ouvir. Mas daqui a pouco demora um tempinho. Aí eu tô pegando o sono. Eita, rapaz, uma loura bonita apareceu. Hein? Foi. Tudo isso, Rande? Tudo isso, Rande? É uma loura bem charmosa. Com um corpinho parecendo um violão. Ah. Então eu vi pra ela e disse, isso é um satanás. Ah. Dá pra mim, né? Mentiroso safado. Acordei, eu já acordei. É, a cara do bandido. Minha loura tava do meu lado. Não, não era loura, não era minha loura. É, tem que apanhar, né? Você perguntou, eu tô dizendo a verdade. Agora, o que eu mando... Vem que tá sonhando comigo, tá sonhando com a loura. Não, não é moço. Como é que eu mando? Sonha com a... Com a o que? Com a o que? Com a moça bonita. Oh. Como é que eu vou sonhar com você se você tava do meu lado? Aham. Eu falava assim, ó. Com os olhos fechados e passar a mãe tua assim. Ah. Mas eu tava morta. Como é que tu dormi? Dormi, né? Com os olhos? Não. Não. É sério mesmo. Já que a gente tá brincando aqui. Hum. Uma conversa de marido e mulher. Hum. Pode comprar um acionado. Comprou o que? Um acionado. É sério. Não, mas vão andar de noite comigo. É muito quente aqui. Vai dar certo não. Eu até pensei em comprar um ventilador de teto. Eu acho que quando tu sonhou que tava moiado, tu tava mijado, né? Porque tu hoje acordou quase mijado. Ai, por causa da boa. Eu passei amor três vezes não era mijo não. Era mijo. É, teu pai que mijou. Eu acho que tu se mijou pra ver se refrescar. Ai, por causa da boa, quem? É você. Não, por causa da história. Ela é não. Por que sua vida morreu toda moiada? Só. Mentira, era mijo. É teu pai. Era mijo. Eu nunca mijei nas casas. Vem pequeno eu mijava aí. Não. Mas quando sonhei mijando? Não. Eu nunca sonhei mijando, pai. Porque sabe por que? Quando eu quero mijar eu mijo. Eita. Eu sonhei mijando pra quê? Ia indieta. Sonhei mijando é quando a pessoa tá com vontade de mijar. As vezes eu já tô sonhando mijando. Ai eu tô soltando e pá. Mijou. É. Mentira não. Era suadeira. Era assim sim. Era não pô. Era suadeira. Era assim sim. Uma suadeira da porra. É assim sim. Eu sei que a noite ontem foi uma tremenda castrasta. É, acordou mijado não sonhou comigo. Ela sonhou dentro de uma fossa de bosta. Isso aqui na sua testa. Isso aqui na sua testa arremeta. Aí foi uma catástrofe mesmo. Foi o quê? Uma catástrofe mesmo. Foi bom não. Foi? Não foi bom não. Ô Oliveira. Ô a Laura tava lá. Não a Laura só foi uma miragem. Parece que era sereias. Era sereia. Foi? Agora eu voltei a você. Hoje você pega o colchonete e bota no banheiro. É melhor na cerâmica. Não. Eu vou dormir no banheiro hoje. É melhor na cerâmica que é fresquinha. Ô noite velha barbada. Eu tô na sua casa. E mesmo que eu ficar aqui nessa casa. Eu tenho que comprar ar condicionado. Comprar o quê? Ar condicionado. Ar condicionado. Meu amigo. Meu filho. Não tem condição não. O ventilador já dá conta. Foi você que tava sonhando demais aí. Não. O ventilador é bom. Você bota ele pra lá. Você bota assim. Tem que estar com medo. Assim. Tik Tok. Tá furando. O venta. Não tem nós dois juntos na cama. E por que eu durmo e você não dorme? Tem o quê? Tô doente já. Não tem condição não. Tu é assim. Toda fofinha. E não sente calor. Eu não. Eu parecendo uma caveira. Só o filé da borboleta. Não. Não dá certo não. Eu sei que... Perde de noite. Não gostei não. Hoje eu vejo sua turma no banheiro. Apoio vá. É certo. Dizinha tá fazendo o quê? É. Néizinha. Tá jogando Roblox. Fazendo o quê? Jogando Roblox. Fazendo o quê, né? Jogando Roblox. O que que é Roblox? O que é Roblox? O que é Roblox? Não é Roblox não. É Roblox. Roblox? Você tá gravando não, né? Néizinha. Não. Tô só jogando Roblox. Peraí, deixa eu ver.